Mano, tem Bach e Coringa a 80km por hora aí de quem faz mais live, porque os dois são um, né? É outro patamar, né? Ele faz muita ainda, o Coringa? O Coringa faz muita, mas o Bach também, ele tem uns dias que ele vira assim, ah, fiz 14 horas. Normal, o cara tá lá pleno, assim, de pé. Fui 14 horas, eu ia tá capotada na minha cama. 14 horas em quantos dias, assim? Uma semana? Um dia, 14. Isso é o que eu queria saber até de você, quanto foi o máximo, assim, que você já ficou em live? 14. 14. Mas eles já fizeram bem mais. Quando eu era uma streamer muito menor, tipo assim, eu, diferente da maioria da galera da Loud, eu não nasci com a Loud. Eu tinha uma carreira antes, inclusive, me inspirava muito nos seus TikToks. Ai, que bom! Que bom saber, eu fiquei feliz. É, o seu TikTok é muito bom. E aí, quando eu fazia live, eu fazia live, estudava e trabalhava. Então, o que que eu fazia? Eu falava, bom, eu tenho que trabalhar e estudar a semana inteira, não cabe, porque ainda eu trabalhava em agência, então é muitas horas extras ali no rolê, tá ligado? Então, eu vou fazer, ó, todo final de semana eu vou fazer 14 horas pra eu ter ali a minha rotina bonitinho. Só que aí, naquela época, meio que eu comecei a ter algumas coisas pra fazer também, comecei a me inserir no cenário. Então, vamos supor que tinha um compromisso que seria da hora pra eu fazer um networkzinho ali no domingo. Eu só tinha sábado e domingo pra streamar, então eu fazia 14 horas no sábado pra poder sair no domingo, tá ligado? Então, 14 horas... E fazer network, continuar trampando, né? Na real, fazer network vai continuar. Mano, eu comecei stream do nada, do nada, do nada, eu não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém na Twitch na época. Então, tipo assim, eu era muito desesperada por contato no cenário, porque meus amigos da faculdade não iam conversar sobre LOL e live comigo, eles nem sabiam o que que era Twitch também. Então, era uma parada na época bem nova, assim, pra mim. Você tava sozinha na bolha. Eu tava sozinha no rolê, então tudo que dava pra ir, eu ia, velho. Qualquer festinha eu ia em festa sozinha, às vezes, tá ligado? Só, tipo, chamava um amigo pra me acompanhar, pra eu não ficar que nem uma maluca numa baladinha estranha ser sozinha, tá ligado? Aí eu chamava um amigo que tinha nada a ver com a pessoa, eu falava, vem comigo, porque eu preciso conhecer esse povo aqui. Aí a gente ia e saía conhecendo a galera, era muito legal. Isso tudo, você fala naquela época, naquela época, isso tudo foi no começo, um pouco antes da pandemia, né? Sua carreira, né, dentro da Laude, né, como taiga mesmo, explodiu, porque dois anos, tem dois anos, mais ou menos. Não, eu comecei as lives e tudo mais em 2017, e eu entrei na Laude agora no meio do ano passado, meio pro final do ano passado. Então, tipo assim, eu já tinha, tipo assim, o pessoal, às vezes, já me encontrava na rua, já reconhecia e tudo mais. Principalmente cenário de LoL, eu era muito forte. Só que, assim, depois que eu entrei na Laude, foi outro patamar, tá ligado? Não é só mais o cenário de LoL, é tipo, a Laude, ela é muito ligada já ao mainstream, então é muito agente. Só que eu não tenho muita noção disso, porque é bem isso, né, tipo assim, foi no meio da pandemia. Então, eu não tive, por exemplo, evento pra fazer o meet and greet e sentir quem era a minha galera, como que eles estavam e tudo mais. Eu sou muito curiosa de conhecer. Você não viu seu público ainda frente a frente, na abraçona? Muito pouco, tiveram poucos casos, assim, eu já me vi. Que coisa doida. Elas são muito choronas, principalmente as meninas que me encontram, geralmente, elas são muito emotivos e já vem, tipo, ai, não chora, neném, meu caralho. Você é daqui de São Paulo mesmo, né, capital, ou não? Pior que não, eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. É, porque eu senti que você tem um sotaquezinho, assim, tipo, às vezes meio paulistano, mas às vezes também meio de fora de São Paulo. De Cuiabá nada, puxa, às vezes, né, não tem como. E você veio quantos anos pra cá? Cara, cara, eu saí de Cuiabá em 2014, quando eu fiz 18 anos, mas eu passei um aninho em Porto Alegre, aleatório, mas foi ótimo, mas foi muito aleatório. E aí eu vim pra São Paulo em 2015, aí desde então eu vim pra fazer facul, né, e fiquei, agora não largo mais. A gente tem a mesma idade, quando você veio pra São Paulo, eu tava começando ali com o Cossil, com a galera fazer os, né, tipo, sair da casa da minha mãe. Tava começando ali minha vida profissa, não sei se você acompanhava naquela época o YouTube. Acompanhava, mano, acompanhava essa época, era muito brava.